Atualidades Pampa, oferecimento Cicred. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. Iágua Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Segunda-feira estamos iniciando mais uma semana de Atualidades Pampa junto com vocês. E ao mesmo tempo estamos iniciando o mês de dezembro, o último mês deste ano de 2019. Quando a gente começa tão pertinho assim do final do ano, a gente se pergunta, principalmente um ano complicado como nós tivemos e como estamos tendo, principalmente em termos de política. Será que a coisa vai melhorar? Será que a coisa vai piorar? Já se passou um ano e as coisas não se alinham? A gente fica com uma expectativa muito grande e tão grande quanto eu acho que são os temores que a gente tem, né? Então, acho que esse último mês do ano, esse mês de dezembro, a gente podia, assim, de vez em quando arranjar um tempinho no nosso horário para fazer uma pequena avaliação daquilo que foi e daquilo que poderá ser o nosso ano que vai chegar. Principalmente porque tem algumas coisas que dependem única e exclusivamente de nós, coisas muito pessoais, de paz, de sabedoria, que só a gente sabe. Não esqueçam de fazer um... para um pouquinho só para pensar. Agora, quando o assunto é o que está acontecendo no Brasil e no mundo, aí a coisa é completamente diferente. Você vai saber o que passará por essa bancada hoje. O governo divulga o resultado da balança comercial e ele não é bom. O novo presidente da FUNART diz que o rock leva ao amor e ao satanismo. Hoje eu quero falar da volta do projeto do Trem Bala Rio-São Paulo-São Paulo-Rio de Janeiro. Grande projeto. E cresce o número de brasileiros que vão usar o décimo terceiro para comprar presentes. Trump restaura tarifas no comércio brasileiro e como resultado o dólar cai. Faturamento industrial cresce pelo quinto mês consecutivo em outubro, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Flamengo ganha tudo, sub-17, sub-18, sub-19, sub-40. E por que o Flamengo é tão sucesso assim e o bola de ouro do planeta no futebol? Resultado da Operação Pancadão, Zona Sul de São Paulo. Nove jovens morrem pisoteados em baile funk. Esses são alguns dos assuntos que vão passar por essa bancada a partir de agora. Eu vou pedir que a Carla comece sobre o assunto dela, porque entre tantas coisas que fazem a gente se apavorar e achar que as coisas não se ajeitam mais, mas esse episódio é muito lamentável. Começou o mês de dezembro, o primeiro de dezembro, tu falaste na abertura, mais amor, por favor, que a gente tenha uma vida mais leve e tudo mais. Mas essa notícia é pesada, aconteceu na madrugada de domingo, na Zona Sul de São Paulo, em Paraisópolis. O Marne deve saber, exatamente, deve conhecer e tudo, o Vitorino também. Mas enfim, um baile funk, mais de 5 mil pessoas, imagens mostram que realmente tinha muita gente no baile funk. A polícia militar diz que estava fazendo uma barreira perto do local e que uma moto com dois indivíduos, com dois bandidos, furaram a barreira e logo em seguida atiraram nos policiais. E aí, nesse momento, os policiais começaram uma perseguição, esses bandidos se esconderam no meio da multidão. E quando se esconderam na multidão, os policiais, seis, inclusive, já foram afastados do trabalho de rua. A gente tem algumas imagens. Eles, então, foram para o embate, foram recebidos com pedra, com várias coisas, foram hostilizados. Essa é a versão dos policiais militares. E as imagens falam por si, realmente, a polícia agiu de uma forma muito truculenta. Teve bomba de gás lacrimogêneo, as pessoas começaram, como era muita gente, as pessoas começaram a entrar no desespero. São umas vielas, umas ruas apertadas e as pessoas queriam sair dali e não conseguiam sair. Algumas imagens mostram um policial, assim, acuando, deixando alguns, assim, eu acredito que umas 20 pessoas, assim, embretadas num canto. E começou a dar paulada com o cacetete. Quer dizer, ali eu não via nenhum motivo para acontecer aquele tipo de coisa. Não precisava, né? Não precisava acontecer. Então, as imagens se replicaram durante o domingo e durante essa segunda-feira, mostrando, realmente, ações muito truculentas da polícia. Em alguns momentos que não se via, tinham pessoas sentadas no chão, já completamente sem ter o que fazer, sem arma, sem nada. Eles batiam, batiam no rosto, chutavam e tudo mais. E isso resultou na morte de nove jovens, entre 14 e 20 e poucos anos, que foram pisoteados. Porque aí deu um desespero, as pessoas queriam ir embora. E aqueles que até desmaiaram por causa do gás mesmo, porque tem alguns que passaram por cima. Então, resultado, alguns feridos. Uma mulher também foi ferida. E a comunidade disse que não foi bem assim, que os policiais atiraram. E aí, sim, que começou o desespero. A polícia já está... Esses policiais já passaram por alguns testes, né? Aí já tem toda uma investigação para saber se tem pólvora na mão, se não tem pólvora na mão. A primeira, ali, a gente tem essa imagem que eu falei. Eles embretados ali num lugar. O policial chega... São umas vielas. Exatamente. Em seguida, e começa a bater, assim. Então, quer dizer, ali eles não ofereciam risco nenhum, no meu entender. Os colegas vão poder aqui se manifestar também. Mas o governador já se posicionou, já deu entrevista coletiva e tudo mais. Diz que lamenta, claro, a morte dessas pessoas. Mas diz que a letalidade não foi provocada pela polícia militar. Que a polícia militar de São Paulo é a melhor polícia militar que age na prevenção. Que quer realmente que isso seja investigado, né? Mas que a polícia não vai mudar. E aqui a gente mostra, então, o tweet dele. Lamentando profundamente as mortes ocorridas no baile funk em Paraisópolis, na noite, no caso. Determinou, então, ao secretário de Segurança Pública, General Campos, a apuração rigorosa dos fatos. Para esclarecer quais foram as circunstâncias e responsabilidades deste triste episódio. Ele ainda disse, na entrevista coletiva de hoje, que a polícia não é infalível, mas que vai continuar exatamente como está. Então, a atitude hoje, né? De quem está comandando toda a operação foi afastar esses seis policiais, perdão, militares, das ruas. E eles vão fazer trabalhos burocráticos enquanto esse inquérito corre. Olha, eu quero agregar, antes de alguém se manifestar sobre esse episódio, que eu acredito que, se não todos, alguns vão querer. Eu quero colocar neste episódio o episódio que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas, quando aqueles dois jovens, que até então, para mim, são dois jovens, que estavam numa motocicleta e que tiveram a sua motocicleta tocada pelos policiais militares que estavam no carro. O carro está lá, ó, foram eles, a polícia, o carro da polícia que derrubou a moto, né? E eu quero que vocês, vocês viram que os meninos estão de mãos, eles não fizeram absolutamente nada. Tá, eu vou adicionar uma informação que surgiu agora no final da tarde. Eles não têm nenhum antecedente criminal, não têm nenhuma passagem pela polícia, só não se sabe se eles são estudantes, enfim. A informação partiu do advogado, que foi contratado pelas famílias desses meninos, para trabalhar na apuração. Porque eles estão, inclusive, com medo de aparecer. E meninos mesmo, porque eram menores, né? Eram menores. Está abrindo uma segunda investigação, em cima da investigação, outra investigação, por que que deixaram eles saírem depois de apreendidos, né? E depois de apreendidos, foram soltos sendo menores. Ah, e aí a pergunta é o seguinte... Eram menores e estavam dirigindo moto. E estavam dirigindo moto. É, tem coisas erradas, coisas... Não, mas é que como a polícia bateu neles, depois soltou, não poderia tê-los soltos, né? Então, peso na consciência. Quando vazou a ideia de que tinha uma imagem, soltaram os guris, porque não poderiam tê-los soltos, eles não tinham habilitação. A entrevista do advogado, que foi contratado pela família, disse que quem pediu o pior foram os vizinhos, que começaram a gritar no portão, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Porque tinha mais de 20 pessoas que estavam ao todo no... E aí eles olharam a mochila, não tinha nada na mochila dos meninos, não tinha nada, não comendo o legado. Aí parece que sentaram a poeira depois e liberaram os meninos. Mas para aí! Não, não tem exigência. Não tem comentário possível, as imagens... Não tem comentário para isso. A única coisa que eu gostaria de enfatizar até, e acredito que vocês vão concordar comigo, eles não representam a polícia militar. Não, a brigada militar não tem absolutamente... Não é esse o procedimento, não é esse o comportamento. Acredito que tanto lá em Paraisópolis, quanto aqui no Rio Grande do Sul, não é esse o papel da polícia militar. Não é mesmo, então assim, mas a gente não pode deixar de mostrar para vocês. O que nos deixa indignados, Magda, é o seguinte, é que... Olha bem, são dois comportamentos diferentes. Lá em São Paulo foi uma turba, lá faltou inteligência para mim. Porque a polícia é 70% inspiração e 30% transpiração. Ninguém faz um baile funk todo final de semana, que dura 20 horas, com 15, 20 mil pessoas, todos os sábados, e a polícia não tem nenhuma informação. Se tem traficante, quem são os produtores do baile, quem é que ganha dinheiro com isso, como é que funciona. Então, a impressão que se tem é que a polícia de São Paulo não tinha nenhuma informação sobre o que estava acontecendo. Outra coisa, é uma conduta lá de desinformação, seguida de um erro operacional constrangedor. Aqui, essas imagens de Pelotas mostram dois policiais absolutamente despreparados para vestirem a farda de uma instituição centenária, que é a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. A operação, até aí, estava dentro de conforto. Aí começou a besteira. Ou seja, um policial desce, saca a arma, porque aparentemente são dois jovens, e a gente sabe que hoje, infelizmente, por força das circunstâncias, dois jovens desceram de uma moto, são sempre suspeitos. E aí, infelizmente? Então, a operação parou o carro, fechou, um policial desce com a arma e empunho, e o outro vai para a revista. E os meninos de mãos para cima. Só que, o que aconteceu? Os meninos não ofereceram nenhuma resistência, o policial saiu batendo nele gratuitamente, não houve nenhum movimento em falso, nada, os meninos não fugiram. Eles pararam a moto, desceram, levantaram as mãos, assunto encerrado, lagaram as mochilas no chão, assunto encerrado. Cabe a um policial, faz a revista, e o outro, com a arma, faz a guarda. É simples, uma operação policial que tinha tudo para ser simples. Agora, o que justifica aquilo ali? Começou aí. O que justifica isso aí? Nada. O outro, o que justifica aquilo ali? Foi um soco de forte impacto, e dizem as testemunhas... Olha ali, o chupão agora. O que justifica isso? Nada, os meninos não fizeram nada. O que justifica isso? Nada justifica uma conduta como essa. As testemunhas do local dizem que o menino que estava dirigindo a moto, diz que ele chorava copiosamente, em pânico, depois do primeiro soco. O que sim? Que ele desceu pleno de que estava fazendo... E que estava encerrado ali. Cumprindo, cumprindo. O tirar o capacete é um dos atos, por exemplo. Normalmente, quando tem algo de errado, eles demoram a tirar o capacete, sabe? Ele tem uma... E ele desce já tirando. Tira o capacete, solta a mochila no chão e já levanta as mãos. Solta a mochila e só levanta as mãos, quer dizer... Primeiro que eles estavam parando a moto. Não precisava ter batido com o carro, que já jogou os guris no chão. Existe a narrativa do que pode ter acontecido se eles, por exemplo, estivessem em fuga. Eu não estou querendo justificar nada, por favor. Ah, não, mas já tem gente que diz que nós estamos protegendo, que esses adolescentes são, na verdade, bandidos. Não, é que uma coisa precisa ser levada em consideração. A imagem começa dali. Então a gente não sabe se a ordem de parar já tinha sido dada. Mas de qualquer forma, nada disso justifica a partir do momento. Sim, mas olha só. Esse comportamento da polícia que eu não vou defender é o comportamento padrão da polícia americana e a polícia inglesa. Não. A polícia inglesa matou um brasileiro só porque ele estava com uma mochila no meu. Não, mandou ele parar e ele não parou. Não. A polícia lá não sai matendo assim, não. A polícia lá não sai matendo assim, não. A polícia não parou, não parou. Sim, porque é a lei lá. Mas como não parou, Chicão? Os guris desceram da moto e levam... Mas de repente era suspeito. Ah, não. De repente não vem, Chicão. Não, não, não. Não se bate em suspeito. Não tem... De repente não é justificador. Olha ali, os guris pararam. Os meninos pararam. Não é, Chicão. Mas de repente é assim, eu vejo todo dia. Não é, Chicão. Olha lá, largamos. Já que ele morreu porque eles deram voz pra ele e ele continuou correndo. Não, nos Estados Unidos não é assim. Ela é extremamente rígida e o policial tem a autorização de atirar a partir do momento que qualquer tipo de ameaça é feita. No lance da turma, o policial se sentiu de repente ameaçado. Pode dar tiro. O caso de São Paulo é diferente. No Irã, eles dão tiro. O caso de São Paulo, ele envolve a guerra de narrativas. Por quê? O que que acontece? Aquele bairro da 17 em Paradisópolis, eu já tive a oportunidade, inclusive, de ir. Já foi, né? Eu já tive a oportunidade de ir, inclusive. É, mas vai, né? Vai conhecer, vai passear. Desde a época no Rio de Janeiro, do lado A, do lado B, que era aquela coisa que era a pancadaria. Não vamos contar a vida particular. Vamos falar sobre o fato. Então, o Marconi podia estar nesse bairro agora. Uma pessoa do bem e do mais. Teve uma nota que saiu agora há pouco do comando da Polícia Militar de São Paulo, uma nota que, inclusive, eu li na Rádio Pampa, que diz o seguinte, que nem todas as imagens são do sábado, que tem imagens aí que estão lançadas. E o que acontece é o seguinte, que esse baile, ele é, segundo os moradores de Paraisópolis, que já solicitam há muito tempo que algo seja feito, o baile é promovido pelo movimento, pelo tráfico. Ele é promovido, ele é mantido, é consumo, venda, feira de drogas, e a população já não aguentava mais. Então, isso já vem ocorrendo uma série de outras inserções da polícia naquela região há muito tempo. Terminou agora, de forma trágica, com essa última ação da polícia. De qualquer forma, em São Paulo, foi muito diferente do que ocorreu em Pelotas. Sim. Houve confronto, sim. Deixei bem claro. São coisas completamente diferentes. Em Paraisópolis, houve confronto, sim. Houve uma resposta violenta por parte da população. E aí é o seguinte, esse é o problema, porque as duas versões, elas têm razão. A polícia, sim, errou. As imagens que mostram ali, partindo do princípio de que todas as imagens são daquela... Ou parte das imagens, ou parte. Algumas delas ali realmente são. O próprio coordenador diz que algumas imagens, eles acreditam que realmente sejam do dia primeiro. Que foram enxertadas. Agora, tem algumas coisas aí que nos levam a também debater o seguinte, esse tipo de violência sempre traz uma discussão. Lembra a história do ovo e da galinha? Ou do é mais fresquinho, porque é mais fresquinho, porque vende mais, porque vende mais, como é, a reação da população, será que não foi exatamente por causa da violência da polícia? É de se pensar nisso. Aí é por isso que não dá pra votar. Não tem como os dois, os dois fatos. Nada é definitivo. A questão é que, sim, lá em São Paulo houve um confronto e aí a partir de então a polícia, onde ela teve que agir certo, agiu certo e depois errou muito em algumas situações que não havia necessidade. Em alguns momentos houve a necessidade porque o movimento respondeu com um bala de fogo. Mas aí, tudo bem, mas aí são os bandidos. Mas aquele bala. Só que aí tem 20 mil pessoas no lugar. Exato, que não pode, porque você vai atirar em 20 mil. Aí que começa o erro. Não tem setor de inteligência na polícia de São Paulo? Não, e outra, por que que não proíbem o baile funk, se o baile funk é patrocinado por traficante? Todo mundo sabe. Por que que acontece, gente? Mas não soltaram disso. Vou dar um exemplo. Gente, a gente querem falar em nós... Ah, desculpa. Deixa eu falar. Vou dar um exemplo aqui de Porto Alegre. Tá, vamos lá, Ruxi. Magda, eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, acho que a gente tá muito em cima quando acontece uma tragédia assim, a gente não tem todos os elementos pra concluir, né? Eu acho que a gente discute o assunto, mas não pode ser definitivo. Mas uma coisa é definitiva. Primeiro, esse baile já existe há 10 anos. Há 10 anos. Segundo, o funk está estigmatizado porque, na verdade, o tráfico está nas favelas. E o jovem que lá mora são vários, a grande maioria são trabalhadores como nós, que pegam dois ônibus, que levam a marmita pro trabalho. E a diversão deles, pessoal, é o funk. Então, eu quero dizer primeiro, assim, resistir a essa questão. O funk não é do tráfico. O funk é de todos os jovens, seja ele traficante ou os jovens bons que querem trabalhar. E aquela festa estava acontecendo e acontece normalmente, como eu disse, há 10 anos. Essa é a primeira coisa, tirar o estigma do casamento da coisa. A segunda, realmente, a tragédia foi estarem fazendo uma perseguição a infratores que, inteligentemente, estes sim, quiseram se enfiar na multidão. E a polícia não soube recuar. Então, ali, foi questão de comando. Foi questão de comando. E chamam a atenção, os 9 meninos que morreram, e a faixa de idade é entre 12 e 23, morreram em Ruelas, porque não conheciam, não eram da região e não souberam fugir. Se fossem moradores do local, se fossem os traficantes do local, que conhecem todas as bibocas, saberiam por onde fugir. Os 9 meninos que morreram eram meninos que foram lá numa festa, que podiam ser o meu filho, o filho de vocês, que iriam na festa, porque o nível deles hoje, essa é a festa, e o jovem tem que aceitar o funk. O nosso telespectador, tem comentários muito bons aqui, outros questionamentos, mas não tem os nomes das pessoas, eu não posso tirar do nada aí. Roberto, tu tens alguma? Tu vai falar? Acho que só pra gente tentar esclarecer um pouco, pras pessoas que não conhecem a dinâmica, e como o Marconi próprio já frequentou o espaço, já frequentou a festa, é um local turístico. Acabam nessas cidades, tanto no Rio de Janeiro como na cidade de São Paulo, uma atração onde, justamente por dar um lucro extraordinário, essas festas, elas acontecem de fato na rua, por isso que as pessoas estão estranhando. Ah, mas por que fugiu pra Viela? Por que foi pra aquele lado? Porque se estipula que em torno de 8 mil pessoas estivessem naquele momento na festa, e o criminoso, por óbvio, você vê um cordão humano, onde tem 8 mil pessoas e você quer, de alguma forma, despistar a polícia, você vai se infiltrar naquele bando de gente, os policiais tentando identificar, tentando encontrar quem eram essas pessoas, na ingenuidade, começaram a atirar bala de borracha, spray de gás lacrimogêneo. Então é essa situação, até onde a gente fala numa realidade de uma comunidade, onde é acostumada esse tipo de abordagem, ninguém sabe o que está acontecendo. A gente fala, se nós estivéssemos em um show, por exemplo, Rock in Rio, você escuta a bomba, você começa a se sentir mal, você quer sair dali o mais rápido possível, não interessa quem está na frente, tanto que esses jovens, a gente lembra, eles não morreram justamente por bala perdida, foi por serem pisoteados. A gente coloca 8 mil pessoas em uma realidade onde você tem que dispersar rapidamente, sem saída de segurança, onde acontecem umas vielas, e a gente coloca essas pessoas que a gente viu ali na imagem, elas estão num beco, é que nessas comunidades você não tem ruas contínuas, você tem situações onde tem uma rua, ela simplesmente acaba num muro, então eles foram acuados, eles passaram por essa abordagem na polícia, e até o depoimento de alguns jovens que sofreram as agressões, eles falam, a gente não sabia o que estava acontecendo, eles não falavam nada, a gente não tinha como ajudar, a gente só queria sair dali, foi o que muitos jovens, muitos menores de idade... Pois é, menores de idade é o que diz a nossa telespectadora, Ana Rita, não sei, a última palavra é fuga, não sei se isso é um sobrenome, enfim, senhores, só esqueceram de dizer, como jovens de 13 a 16 anos estavam às 5 e meia da manhã na rua? Dona Ana Rita, isso é o de menos, Dona Ana Rita, então quem não pode estar na rua, se matar o meu filho, mas o meu filho tem 13 anos e estava na rua, eles têm razão, não, né Dona Ana Rita? 14 anos era o mais jovem, depois tem de 16 anos, 22, 21, 16, 23, 16, 14, 20 e 18 anos. Tem a localidade aí que tu vai ver que nenhum é da localidade. Exatamente, um deles tinha ido pela primeira vez no baile, não conhecia, estava ali, né, na experiência, conhecendo como o Marco Oni, que eu faço questão de ressaltar, porque as pessoas pensam, ah, isso aí, todo mundo, ah, que está no baile funk, é tudo gente ruim e tal. Não, não é assim, gente. Bom, a Dona Ana Rita, tem muitos companheiros que estão questionando também, que com essa idade eles tinham que estar em baile funk. O problema desse espancadão é que eles fazem isso na marra, né, aqui em Porto Alegre, tentaram debaixo do viaduto da João Pessoa. E na horda também. E a polícia, sabe o que a polícia fez? Começou a botar gente monitorando, acabou. A Dona Magda, eu com 13, 14 anos, estava em reunião dançante, que era o que tinha na minha época, esses meninos estão no baile funk, que é o que há hoje, pessoal. Hoje é o baile funk. Se não é baile funk, é rave. É, é, que não tem boa, né? Só que as reuniões dançantes daquele tempo, perto do que acontece hoje, é a reunião de Querido, sabe o que a gente tem reunião dançante? Eu te referi que eles estão reproduzindo o conceito da sociedade. É, isso, só que antes era uma reunião dançante. Eu naquela época, eu estava estudando todo dia. No primário, tu estava, né? É que aí, a gente não saía dos estudos. Ah, não saía dos estudos. Pois é, eu não, eu ia para as reuniões dançantes, como eu toca disco Philips, aquele que era cinza embaixo e a tampa cinza mais clarinho. E sabe aonde que eu ia? Na casa da Tunica Alvarez, porque eu me dou com o Dudu, o Biba, a Ninha, desde essa época. Fique imaginando o que Marni Barcelos fazia nessa época. O que que tu fazia, Marni, nessa época do toca disco Philips? Tu já era casado com o filho. Já era casado com o filho. Já era bom. Eu queria saber a minha intimidade, meu bem. Melhor não. Tu pode responder, Marni Barcelos? Não, eu me lembrei do Ruscha, porque eu sei que ele sambava. Sambava? Tu samba, Ruscha. Mas eu sou um bailarino. Eu tinha uma bebida. Não, você vai ver outra coisa. Samba. Samba. Ah, é. Toca cola com whisky. É, coca cola com whisky. Exatamente. Seu Marni sabe tudo. Não, o samba era do outro. Era a Cuba Libre. Era uma mistura. Cuba Libre. Isso era Cuba Libre. Isso era Cuba Libre. Tinha um drink drink que quase me matou. Atenção, a coleguinha quer falar. Atenção, atenção, atenção. A coleguinha quer falar. Obrigada. Agora, em compensação, hoje pela manhã, teve uma operação policial na cidade de Deus, Rio de Janeiro. E eu fiquei chocada com as imagens dos bandidos, seis horas da manhã, de fuzil, de pistola, pode, todos os tipos de arma, eles caminhando livremente, as pessoas tendo que trabalhar passando pelos bandidos, assim, mas em todas as ruelas que tu olhava, tinha bandido com fuzil na mão. Aí, num momento desse, que tu vê o bandido com fuzil na mão, eu acho que o outro até tem razão, o governador, tem que matar, gente, porque não tem o menor sentido da pessoa carregar um fuzil. Mas é claro. Entendeu? É bandido com fuzil, tu acha que é um bonzinho? Não. Ali é certo, é alvo certo. Se as câmeras pegaram bem, todo aquele povo, porque era um povo caminhando pela rua com pistola, com tudo mais, acuando os moradores de bem que estavam indo trabalhar às seis horas da manhã, esse sim merece morrer. Carla, é isso que eu queria... Não, não, para um pouquinho, para um pouquinho. Deixa eu só dizer uma coisa, falando em chocar, o seu Luiz de Glorinha está chocado com a nossa conversa, que ele diz assim, vocês estão perdendo os critérios, comparar reuniões dançantes com baile funk e festa rave é o fim? E ele tem um bonequinho assim, bufando. Mas é parâmetro. Ninguém está comparando, meu amor, a gente estava dizendo que no tempo da gente, a gente ia na reunião dançante com toca disco, meu benzinho, não é nada, nós não estamos comparando. O que ele entendesse é que se eu tivesse 13 anos hoje, o que eu teria para ir seria esse baile funk, eu provavelmente estaria no baile funk, porque eu participava. Carla, eu só quero dizer que me chocou também, me chocou essas imagens, espero ter explicado para o nosso telespectador, né? O que me chocou era exatamente esses rapazes parando com fuzil e pessoas passando com malas de trabalho, indo com marmita, com bolsa mulheres, indo para o trabalho, meu Deus do céu. Mas é que ele é marginal com fuzil até morrer, porque quando morre, ele passa a ser dançarino do projeto social que tem dentro da comunidade, passa a ser estudante que estava... Professor de capoeira. É, aí é grafite, é aula de grafite na comunidade. Se tivesse um sniper, por exemplo, posicionado ali na Cidade de Deus e eles começassem a sair pelas ruelas... Abate, abate. Tinha que abater, aí nos Estados Unidos acontece isso, né? Mas abate. E por aqui você pode participar do programa também através das nossas redes sociais. Vamos começar pelo arrobaatualidades.pampa, que é o nosso Instagram. O YouTube é youtube.com.br tvpampa e você ativa a sinetinha que tem do seu lado direito no vídeo, que você recebe todas as notificações. O facebook.com.br atualidadespampa é onde você, muitos dos senhores, onde quer que estejam nesse Brasil e nesse mundo, consegue acessar e assistir o nosso Atualidades Pampa. E-mail atualidades.pampa.com.br e o whatsapp 999-777-001. Eu queria só colocar um... Não sei se você vai encerrar o assunto, mas eu queria só colocar uma última frase. O grande perdedor de tudo isso é a própria polícia, nem tanto pela operação, mas pelo outro projeto que o presidente Bolsonaro tenta aprovar em Brasília, da excludente de ilicitude nas operações policiais. Eu queria lançar suspeitas sobre a explosão dessas operações, dessas imagens de uma hora para outra, mas imagem não mente. Então, eu tenho que admitir de que, na minha opinião, o grande prejudicado são as corporações policiais que vão passar a enfrentar a resistência da excludente de ilicitude por causa disso. Eu quero te dizer que aqui no nosso whatsapp, algumas manifestações dizem que isso que aconteceu é o retrato da violência que está estabelecida no governo do nosso Brasil. Ah, falando nisso. Não podia ser diferente. Eu não quero fazer... Aí já foi ideologizado. É, eu não quero politizar uma discussão que é tão séria. Não, mas nossos telespectadores se manifestaram. O que nós temos que analisar é isto, sim. Primeiro, ninguém tem defendido mais a polícia que nós aqui, as operações policiais, temos narrado, temos feito tudo. A questão é, se diante da pressão que estão os nossos policiais, se o nosso despreparo que eles enfrentam, o salário parcelado, as dificuldades financeiras, não resulta numa condição emocional como aquelas que nós vemos em Pelotas. Muito bem. Eu, lá no começo do programa, falei na data, né? Pois, gente, o Natal já está chegando e você não pode perder tempo procurando um presente bonito e barato. É ou não é verdade? Então, corre para a SAF Decoração e Presentes. Lá você encontra o presente do seu amigo secreto, da sua família e também dos seus amigos. São quadros pintados à mão em vários tamanhos e preços ótimos. Arranjos permanentes de alto acabamento e exclusivos. Uma linha enorme de estatuetas resinadas de alto acabamento. E ainda uma linha em cerâmica decorativa. Desde as mais simples até as mais sofisticadas. E aí, agora também tem aparadores de ferro em diversos tamanhos e cores. Na verdade, são mais de 10 mil itens em decoração e presentes à pronta entrega, que você não pode perder a oportunidade. A SAF estará aberta aos domingos da tarde, até o Natal. Você vai pela BR-116, acessa a Avenida Lateral, em frente ao Burmão de Canoas, faz o retorno embaixo do viaduto da Boqueirão. Se vier de esteio, é só se manter à direita e antes do viaduto da Boqueirão, você está chegando na SAF. A SAF Presentes só estará no seu Natal. E deseja a todos, desde já, um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações e felicidades. Carla, como é que se manifestaram os nossos telespectadores? Aqui no facebook.com, barra atualidade espampa, a Cristina diz, penso que não deveriam usar dessa violência. Se já haviam revistado e constataram que eram menores e sem carteira, deveriam levar para a delegacia e chamar os pais. Pelotas. Com relação a Pelotas. Já o Renato toca no assunto que o Vitorino abordou. A violência gratuita da polícia é despreparada, mas culpar o Bolsonaro por isso, por alguns internatas, não é justo. Até porque a violência policial sempre existiu. Exatamente. Não vamos esconder, não vamos esconder também. Tem gente que aproveita. Mas é óbvio, é oportunista para fazer política. Eu não quis ser oportunista e trazer a discussão de excludente de licitude. Não, mas eu estou dizendo que o tema é muito importante e o tema tem que ser abordado de uma maneira não emocional. Então eu não gosto de, em cima da emocionalidade, tu aproveitar a tese. Mas a discussão que vai se estabelecer sobre excludente de licitude é exatamente se a nossa polícia está preparada para ganhar um salvo conduto, como vai trazer o excludente de licitude. Esse é o tempo, por isso que eu digo, a grande prejudicada, os grandes prejudicados são as corporações policiais. Sem dúvida. Mário Barcelos, vamos ao teu assunto? O meu assunto se reporta a sábado. Sábado eu tive o privilégio de assistir um filme, ganhei, ganhei um filme, a respeito do senhor Ludwig van Beethoven, o grande, um dos mais extraordinários compositores da música alemã. Depois de assistir o filme, criaram o autor do filme, uma diretora polonesa, e o filme foi rodado na Hungria, o filme húngaro, trata sobre a vida deste homem, cria uma figura de uma mulher chamada Anna Holtz, que realmente não existiu, foi apenas parte daquilo. Mas no momento em que ele começa a compor, já totalmente surdo, a nona sinfonia, a nona de Beethoven, acho que não há quem não conheça, eu resolvi logo após o filme assistir, ouvir, porque eu tenho discos de Beethoven, tem praticamente dos grandes, dos grandes mestres da música erudita. Você sabe que eu me emocionei tanto, dona Magda, que eu gostei de chorar, eu não sabia por quê. Ah, tu é um homem muito sensível. Maravilhoso, uma coisa maravilhosa realmente. Você é sensível, Magda? Você é sensível? Só respeito. E depois, eu peguei uma frase, eu pincei uma frase da dona Maria Tereza Goulart, que é do Signo de Virgem, do dia 23 de agosto, a respeito do momento em que morre o seu marido, o ex-presidente Goulart, que foi resgatado à sua memória, no governo da Dilma, fizeram uma grande homenagem para ela, junto com os filhos, cujo livro eu recebi de presente também. E ela escreve uma frase a respeito da saudade que ela sentiu da falta do marido e pai dos filhos. Ela escreveu o seguinte, aquele que faltou um dia sem tempo de dizer por quê. Que faltou sem tempo de dizer por quê. Por quê que ele foi embora. E agora eu vou ao meu assunto, que é importante, sobre a construção do trem bala que vai fazer Rio-São Paulo, São Paulo-Rio de Janeiro. Esse trem vai custar 50 bilhões de reais. Vou repetir, 50 bilhões de reais. Em torno de 15 bilhões de dólares vai custar toda essa obra, todo esse projeto, etc. Como vai ser construído por uma empresa particular, acredito que seja esse o orçamento final. E o projeto interessa, sim, aos chineses. Os chineses já comunicaram ao governo do presidente Bolsonaro, eles só querem garantias reais de que eles vão manter a concessão pelos 30 anos, etc. Eu acho que dessa vez, com os chineses, por detrás de todo esse projeto, é capaz que o Rio e São Paulo tenham um trem bala que possam fazer em três horas. Todo esse trajeto fantástico. Eu já fiz, quando existia o trem antigo, já fiz diversas vezes essa viagem Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, na madrugada de trem belíssimo. Imaginando um trem com todo aquele conforto, com um restaurante e tudo mais. Então, é um projeto que eu tenho certeza que o Bolsonaro vai aprovar e que talvez tenhamos isso nos próximos três ou quatro anos, que a gente vê o privilégio de ir para Rio e para São Paulo. Tomara que não bota em nenhum defeito. Dependendo do preço da passagem, vai sepultar aquela ponte rodoviária. É verdade. Cometa. E a aérea também. Bora segurar. A tapemirinha, a casa, tudo. Vamos lá. Assistimos diariamente a esta bancada. Peço a gentileza de mandar um abraço para o meu compadre, Vanderlei Almeida, lá do interior de Soledade. Ele é um grande fã da dona Magda, eu sou de Gravataí. Obrigada, Hélida. Futebol, 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 não adianta. A gente fala de uma série de coisas, mas o futebol está sempre na ponta de tudo. Está aqui mais uma edição, a mais recente edição dessa semana, da revista Gol, que traz o pôster de campeão e vice-campeão da Copa Seu Verardi. Lembrando que Seu Verardi foi uma das grandes figuras, uma lenda no Grêmio Futebol Porto Alegre. Isso, a Aveline deixou essa última edição aqui da revista, aqui tem o pôster. O pôster, muito obrigada. Graças a Deus, hoje eu estou com o cérebro embotado. E aqui também, ó. Aqui também. Segunda-feira é fogo. Ah, segunda é horrível, gente. O pôster do Lobão, que é o Pelotas, né? Que é o Pelotas. Muito bem. Nas bancas, nas melhores, ou também nas mais ou menos, bancas de jornal e de revista, você encontra a revista Gol. Chicão, é uma entrada para o teu assunto. Dona Magda, o melhor jogador do mundo foi escolhido há pouco em Paris e eu não gostei da escolha, porque a escolha está se tornando muito pertinente. Eu, o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Messi esse ano não fez praticamente nada. Não ganhou a Champions League, o Barcelona não foi bem onde jogou. Seleção Argentina naufragou na Copa América, muito em culpa dele. Acho que o jogador que merecia foi o segundo lugar, o zagueiro holandês Van Dijk, que se superou como zagueiro, se tornou o melhor zagueiro do mundo, levando a Holanda num nível alto na Europa e, inclusive, o seu time Liverpool na final, que vai ser no Catar contra o Flamengo, acredito, a partir do dia 14. Quem for ao Catar e for campeão ganha 21 milhões de dólares, por isso que esse time quer ganhar libertadores e grandes prêmios, e o segundo lugar, 18 milhões de dólares, Dona Magda. E falar do Flamengo virou uma piada da redundância. O Flamengo está num patamar tão alto no futebol brasileiro que talvez, acho que só o Grêmio oferece alguma resistência como time e clube ao Flamengo. Esse fim de semana, o Ministério Público, numa ação injusta em São Paulo, proibiu a torcida do Flamengo participar do jogo de torcida dupla, como foi em Maracanã, no primeiro turno, tinha a torcida do Palmeiras. E o Palmeiras não fez absolutamente nada, porque achava que sem os torcedores o Flamengo não ia jogar nada. Bem ao contrário, o Flamengo ganhou, rolou, ganhou de uma forma tão humilhante que o técnico do Palmeiras foi despedido. O Gaúcho Mano Menezes é o segundo técnico que é despedido do Palmeiras esse ano, imprimiu os dois Gaúchos. E o Flamengo, no mesmo final de semana, ganhou sub-17, sub-20. Ganha tudo o Flamengo. Por que ele ganha tudo? Porque ele tem três coisas. Uma, nenhum outro time vai ter. A torcida mais... A maior torcida e grife no Brasil. O Flamengo joga no Acre, ele põe 70 mil pessoas. Outros times não põem. Se o estágio cabe 70 mil pessoas. E a gestão do Flamengo, ela é muito top. Ela pegou o melhor de cada. O Marcos Braz é o melhor diretor de futebol que tem no Brasil. O Pelaipe é o melhor cara de vestiário. E tudo isso aliado a dinheiro e contrataram os mesmos valores que o Palmeiras contratou. Só que o Palmeiras não sabe contratar. O Palmeiras é aquele cara que compra 10 carros e põe em uma garagem. O Flamengo não. Uma BMW e uma Mercedes. Tudo ele vira, vira em BMW. Não, mas é para as pessoas entenderem por que o Flamengo é de todo mundo. Deixa eu dar uma opinião. Mas é que é todo mundo quer disso. Não, eu esperava terminar a hora do Flamengo. Não, mas está terminado. Terminou a hora do Flamengo. Só pode meter o pau agora que o senhor é igual aos times brasileiros que nenhum parabenizou o Flamengo para a Libertadores. Sabe quem parabenizou, Mário? O River Plate, que merecia ter ganho a Libertadores. Porque tem fair play, os outros times não tem fair play. É uma chinelagem total. É interessante que o Filipão rodou. Porque quando o Flamengo ganhou... O Flamengo ganhou, ele não aguentou a torcida do Flamengo. Foi embora. Pegou no pé, ele não resiste o Flamengo. Terminou a hora do Flamengo, agora eu vou falar de futebol. O melhor goleiro do mundo, para a nossa satisfação aqui no Brasil, é o Gaúcho, o Alisson, ex-goleiro do Internacional, que foi posto fora por uma diferença de 30 mil reais no salário. Ele queria 130, ofereceram 100 mil, ele pediu 130, mandaram ele procurar clube. Deus olhou para ele e disse, vai, querido, porque é muito bom. Vitório Pífero e seus Blue Caps. É certo. A Males que vem para bem, transformou o limão em limonada. E a Males que vem de ter. Segunda informação, o Palmeiras anunciou agora à tarde que vai fazer uma proposta... A informação foi divulgada pelo PVC, um comentarista lá do centro do país, de que o Palmeiras já confirmou que vai procurar o Paulo Pelaipe para ser o gerente de futebol do Palmeiras. Essa informação, a direção do Palmeiras não confirma, nem desmente. E a terceira informação é uma opinião. Para mim, o melhor jogador de 2009, para mim, foi o Salah. 2009? 2019. Mas que se lesionou, infelizmente, não pode jogar as partidas decisivas, mas para mim, o melhor do ano foi o Salah. Mas saindo do aspecto mundo para o aspecto aqui, a nossa própria cidade, o nosso pago, as meninas coloradas, elas ganharam, então, o gauchão feminino no domingo, um título muito bacana, muito legal. Vamos dizer, né, que foi o primeiro título importante da categoria principal, então, conquistado pelas mulheres na cidade de Juiz, num Grenal, que foi extraordinário, tivemos mudanças de placares, acabou, então, no 4 a 2 para as meninas. Então, parabéns a todos os envolvidos, um sucesso de público. E, mais uma vez, popularizando, parabéns também à Federação Gaúcha de Futebol, que investiu, levou para o interior, o que deixou um pouco descontente os torcedores da capital, mas agradou demais quem vive no interior, que teve a oportunidade de participar desse título, parabenizar as meninas. E, agora, Grêmio e Internacional disputam, no ano que vem, a Série A1 do Brasileirão. Então, sorte para as meninas e tomara que dê tudo certo nessa próxima caminhada, em 2020. O Marconi, agora... O Internacional tem duas jogadoras da seleção, né? A Bruna Benítez e também a Fábio Simões. Só que o Grêmio tem a Sub-20, que agora vai disputar nos Estados Unidos, na Flórida, o Nike, o torneio Nike, e também a Eudimila, a Xceli e a Martinha, que é uma menina apenas de 19 anos, extraordinária. É uma base. Mas elas não são daqui. Elas vieram de ouvir. Os nomes, eu acho, uma atração à parte. Eu não queria deixar de dar uma contribuição muito rápida, porque a questão é matemática. Eu ainda era dirigente, dona Magda, quando a detentora dos direitos, ela criou uma divisão de clubes e começou a botar o Flamengo na primeira linha e trouxe para a segunda linha, Grêmio Internacional e essas coisas. E na época, eu ainda participava das reuniões dos clubes dos 13, passou assim, tipo, um ganhava 200 milhões e outro 300 milhões, ou um 100 milhões. A diferença era 100 milhões. Isso eu anualizei, disse assim, 10 anos, 100 milhões dá 1 bilhão. O Flamengo, em uma década, ganharia 1 bilhão a mais que os outros. Ora, enquanto o Flamengo fez mal os times, isso não fez diferença. Mas quando ele arrumou os times, é o que o Chicão está dizendo. Aí fica disparilho. Por mais que tu saiba se contratar... Não tem comparação. Não tem com o que comparar. Não tem com o que comparar. Comparar com o Madrid, outros caras. Exatamente. Não tem como. Essa é uma coisa. O Palmeiras está errando, mas se acertar, como também está na primeira faixa, também vai se tornar uma potência. Mas agora não tem mudança de diretoria, não tem eleição no Flamengo? Não, continua esse cara. E outra coisa, sabe o que eles fazem? Uma coisa interessante. A mídia começa a prospectar que é a namorada do fulano, que é a mulher. Tudo mulheres maravilhosas e lindas dos jogadores do Flamengo. E tudo com carros importados top, não carro bagaceiro. Camaro cor-de-rosa, uma mulher periguete que nem aqui. Até nisso o Flamengo e o Real Madrid. Chicão, mas eu... Eu achei que tu ias dar uma informação valiosa ao nosso telespectador. Mas isso aí faz parte do marketing. Sabia que a Audi... Ah tá, o marketing ia ter mulher legal. A Audi patrocina o Real Madrid porque os jogadores são fashion, transados e vêm de boa imagem. Antes que eu tenha que me ajoelhar aqui em cima dos grãos de milho, o Marconi... Ele vai poder destruir tudo que tu tem em casa. Ele vai poder aprender a fazer isso com todos os seus sapatos da tua mulher. Não acostuma nessa hora. Eu achei tão bonitinha. Não, não deixa, não deixa. Dá-lhe pau. Já tirei. Mas é que naquele momento ali estava tão fofinho. Aí eu não consegui... Vamos lá, fofinho. Pois é. Vamos falar de economia, porque a notícia positiva, nós tivemos aí o anúncio do faturamento industrial que cresceu pelo quinto mês consecutivo, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Esse faturamento real se deu de 1,3% no mês de outubro, claro que comparando com o mês anterior, o mês de setembro. E esses dados, como eu disse, foram divulgados pela Confederação Nacional da Indústria. Isso consta no relatório chamado Indicadores Industriais. E esses números, o lado positivo nisso é que eles estão demonstrando uma continuidade na recuperação do faturamento industrial. Com isso você tem, é claro, o crescimento dos pátios, como são chamados, e com isso o aumento de oportunidade de emprego. Nos últimos cinco meses, a alta acumulada do faturamento foi de 3,9%, que parece um índice baixo, se você for ver, não chega a 4%. Mas é, claro, é que o número nos passa a ideia de que 3 é pouquinho, mas para isso, esse cenário aqui, isso representa um crescimento em reais é um valor imensurável. Essa elevação, porém, ela não foi acompanhada da alta da produção industrial. O que significa isso? Horas trabalhadas. Então, você tem que analisar direitinho o que cresceu. Por exemplo, não aumentou também o número de emprego no setor ainda. Mas a boa notícia é que não diminuiu, ele permaneceu estável, tanto no número de horas trabalhadas... Mas quando o estoque... É, exato. Então, está se vendendo o que estava parado, digamos assim. Não é exatamente uma venda, mas está se colocando no mercado algo que estava parado e, por estar parado, gerava desemprego, gerava aí uma queda econômica. A massa real de salários, aí sim, aí nós tivemos uma queda, foi 0,7% em outubro e o rendimento médio do trabalhador também acabou caindo. Mas isso também não diz só respeito ao faturamento industrial. Aí caiu o rendimento... É isso. Aí você tem uma queda que envolve todo o cenário econômico e isso tudo após o ajuste sazonal, como é chamado. Alguns economistas se manifestaram a respeito e a opinião é unânime. É uma excelente notícia porque, como eu disse, abre espaço para uma recuperação econômica, você tem novas expectativas, aumento na possibilidade de vagas de emprego e essa expectativa é de que o aumento da demanda se mantenha e que passe, então, a exercer uma influência cada vez maior na atividade industrial, que aí é bom para todo mundo, é bom para todo mundo. Essa chamada utilização da capacidade instalada, que é o nível de uso desse parque fabril, como se chama, ela ficou em 78% em outubro. E aí sim é um número interessante. É um número bem positivo. E no acumulado dos 10 primeiros meses deste ano, o faturamento real, aí infelizmente esse sim. Mas aí culpa dos outros meses, do início do ano, que ainda tinha muita dúvida, ainda tinha muita incerteza, aí houve uma queda de 1,1% e as horas trabalhadas, em função da média, como eu disse, lá no início do ano, em que ainda não havia tanta credibilidade, ela recuou 0,4%. Mas, no geral, a opinião é unânime, como eu já falei aqui. Nós estamos diante de uma excelente possibilidade, porque a indústria, quando emprega, emprega muito. Ela não é uma vaga que abriu para um setor. Ela emprega formal, ela emprega de carteira assinada, tudo direitinho, tudo obedecendo a CLT e, como eu disse, emprega em volume. Você tem indústrias aí anunciando 100 vagas, 200 vagas de emprego para a possibilidade. E aí você vê, isso vai para carro, isso vai até para construção civil, de certa forma, o material que é utilizado na construção civil, a indústria responsável está gerando emprego. Então, é mais um item que, economicamente, em paralelo a isso, toda a discussão social que há por trás dessa atual gestão, o que interessa, e aí eu digo nós, me coloco no grupo das pessoas que estão interessadas em números. Ah, mas o fulano disse isso, veste aquilo, não gosta daquilo. Poco me lixando, eu gosto de número, eu gosto de dinheiro, eu gosto de ver crescer a economia, eu gosto de ver gente empregada, ver gente podendo dormir tranquilo que o boleto está pago. E para isso é interessante ver um crescimento econômico como esse. Deixa eu respeitosamente contestar você. Não, não deixo. Tu perguntou se ele deixava, ele disse que não, eu deixo, eu deixo. Exatamente, por isso que eu quero contestar. Agora, no final da tarde, saíram os números do Ministério da Fazenda, dando conta de que a balança comercial brasileira desabou nos últimos meses. nós tivemos, nós ainda estamos tendo um superávit, mas o superávit previsto de mais de 40 bilhões, a gente não vai alcançar. O superávit de novembro ficou em pouco mais de 3 bilhões, que é pouco, é o menor superávit que nós tivemos mensal nos últimos 5 anos. Isso é muito preocupante. Então, assim, o que está me preocupando, Marconi, é que nós temos um discurso e uma realidade. Quando você falou agora em números, me chamou a atenção esse aspecto. Por exemplo, alguns supermercados de São Paulo, hoje, estavam remarcando carne de frango. Ah, sim. É. Por causa da pressão. Isso vai acontecer com a carne de porco. É, não, eu fiquei aqui na indústria só, mas realmente... Vamos avançar. Não, porque, assim, a minha visão é uma visão de cidadania. Talvez por isso eu sou odiado pela esquerda e eu vou começar a ser odiado pela direita também. Sabe por quê? Eu quero um país rico, mas eu quero o cidadão. A China é um país rico, é a segunda economia do planeta. Os chineses vivem de forma constrangedora. Ah, mas eu conheço um chinês rico que tem uma Ferrari. Pode ter certeza, ele é membro do partido e foi posto na direção de alguma estatal. Porque empresário chinês com dinheiro no bolso não tem. É um país comunista em que tudo é do poder público. Ah, e tem um chinês que tem uma Lamborghini e mora em Londres. Sim. Daqui a pouco ele vai para uma cadeia no cantão lá na China e põe outro lugar dele porque ele fez uma lambança. Então, eu não conheço milionários na Dinamarca, eu conheço um povo feliz. Na Suécia eu também não conheço milionários exorbitantes que abusam de carrões, mas conheço um povo feliz. Eu quero o Brasil assim. Eu não quero um Brasil de milionários e números maravilhosos. Eu quero um país em que as pessoas tenham boa condição de vida. O nível de emprego está aumentando muito lentamente. A gente vai virar o ano muito abaixo do que era previsto. A ideia, o Mário e o Marcelo externou aqui no final de setembro, era que nós tivéssemos abaixo de 11 milhões, quem sabe abaixo de 10 milhões de desempregados. Não vamos chegar nesse número. A inflação vai levar uma pancada. Porque o dólar, do jeito que está, está puxando todos os insumos. Hoje eu ouvi um economista da Farsul dizer o seguinte, é ilusão achar que o que importa é exportar, ou exportar é o que importa. O economista da Farsul foi curto e grosso, ele disse, isso é uma lenda. Porque os insumos hoje do agronegócio são todos importados. Os fertilizantes, os inseticidas, os componentes do maquinário, que mesmo montados no Brasil são importados. Então, assim, eu estou começando a tentar separar os números que o governo passa da realidade que nós temos na sociedade. A realidade que nós temos é, a gasolina subiu, vai bater recorde até o final do ano, porque ela vai subir de novo na semana que vem. Vai passar de R$ 5. Nós temos o dólar que hoje fechou em R$ 4,21, mas está pressionado, porque o governo fez quatro leilões de swap para segurar, ou seja, o governo está queimando o dólar para não deixar o dólar disparar. O próprio governo americano, o Trump meteu bronca lá. Pô, o Brasil está derrubando a moeda dele para vender aço e alumínio é um troco de banana para a gente. O Brasil é a gente. Aí eu vi, esse mesmo economista da Farsul, que eu dei razão numa coisa, eu vou tirar dele agora a outra. Ele disse, não, mas isso é uma injustiça porque o dólar está se valorizando em relação a todas as moedas. Desculpe, amigo, eu fui olhar hoje lentamente e vi os últimos 90 dias e não vi essa valorização. É a nossa moeda que está caindo. Então, o que eu quero é uma atitude do governo para que torne o cidadão alvo. Eu não quero um país rico, eu quero um cidadão de bem, eu quero um cidadão com uma qualidade de vida. Então, eu acho que esses números que você deu de retomada da indústria são muito legais, mas eles têm que vir acompanhados de geração de emprego e de números da economia. Especificamente, custo de vida, pressão na inflação, o custo da moeda americana e uma série de outros vetores que são inerentes ao cidadão, que atingem diretamente ao cidadão. Porque, para mim, honestamente, um índice de alta de 0, não sei o quê, no coeficiente de emprego da indústria de eletroeletrônica ou da indústria branca. O senhor, deixa o senhor fazer uma observação. E não adianta tu ficar bravo, tá? Porque eu sei que quando tu é contrariado, tu fica bravo. Olha a impressão dele. Não adianta tu ficar bravo nessa nossa discussão, porque eu fui aqui há duas semanas que falei isoladamente na questão do que estaria verdadeiramente pressionando o dólar. Que era exatamente, eu já tinha informações sobre essa desigualdade entre as exportações e importações, esse recrudescimento, tá? E falei aqui. E ainda foi agravado, porque talvez o governo, com a necessidade de, para que os números não fossem publicados, os números saíram distorcidos. Veja que os números foram arrumados positivamente, quase 2 milhões. Ele estava sendo anunciado como 1 bilhão negativo lá e ele foi quase 3 milhões positivos. Então, ainda saíram no mercado os números errados. Mas, na verdade, as nossas exportações e importações caíram 16%. Eu acho, eu acho ainda, quero dizer que esta economia, para voltar a girar como nós queremos, nós precisaremos iniciar o ano fazendo reformas, estas sim, importantes, administrativas. Administrativas também, não adianta só fazer as econômicas. Nós temos que nos arrumar como se arruma a casa. Como é que se faz? Primeiro arruma a casa e depois vai arrumar a rua. Eu vou dar uma notícia muito importante também para vocês, principalmente para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? É a Mais Sons Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, pacientes que não se adaptaram com aquelas próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva é uma coisa muito, muito séria. Ela pode acelerar a perda da memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar ou amigo com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a clínica da audição. Liga para o número 30617373. Se você não é aqui da região, o prefixo é o 5130617373 e agende a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição, você encontra na Mais Sons Clínica da Audição. Não deixe para depois. Ana. A gente falou bastante desses assuntos, principalmente desassociados à notícia que eu tenho, mas o Vitorino entrou rapidamente aqui na questão de que o Trump vai taxar novamente o comércio de aço e também de alumínio das relações comerciais que acontecem entre os Estados Unidos e o Brasil. Bom, essa notícia acabou chocando muitas pessoas e, principalmente, aqueles que são envolvidos nesse mercado porque eles se surpreenderam. Ué, como isso aconteceu? De onde isso surgiu? Mas, na realidade, muitos especialistas falam que pode ser uma cortina de fumaça para Donald Trump. Isso porque ele passa por um processo de impeachment que está chegando nas suas fases finais de análise. Hoje ele falou bastante sobre isso no seu Twitter, mas ele abriu, de uma maneira muito esperta, falando sobre essa nova taxação, que é uma nova, velha taxação, porque ela já existia. Para quem se lembra, o Bolsonaro foi, no início do ano, ele foi encontrar o Donald Trump, eles tiveram uma conversa bem extensa justamente sobre essa taxa que existia nessa comercialização. Nessa renegociação, o Trump concordou que esse comércio ia existir através de cotas e dependendo também do tipo de produto que o Brasil fosse enviar e da necessidade interna dos Estados Unidos de comprar esse produto. A gente não vai se alongar nas especificações, mas os próprios industriários que trabalham com esse material dizem que essas taxas já existem. Então, por que estamos falando de novo delas quando nós somos taxados, mas dependendo da quantidade e do tipo de produto que nós vendemos? Então, tudo isso chamou bastante atenção, porque ele acabou, dentro desse tweet, ele colocou que essa falta de taxas estava preocupando e prejudicando os fazendeiros americanos, que, por consequência, é o seu maior número, o seu grande número de votantes nos Estados Unidos, eles que vão passar por um processo de reeleição, e agora tenta instigar e dar um retorno para esses que estão sendo muito, muito, muito prejudicados. O que os fazendeiros têm a ver com aço e alumínio? Aí é que está, porque eles estão... Estão fazendo uma cortina para eles. Eles estão fazendo uma cortina porque, na realidade, foi uma indireta para a China, que está pressionando a questão da compra do seu produto. O Donald Trump fez o que a gente está acostumado, mais ou menos, que o Bolsonaro faz, falar de um, de outro, para tentar fazer uma cortina de fumaça para o assunto que realmente importa, que para os americanos é o processo de impeachment. Mas até ele colocou num... Depois a gente tem a série de tweets ali que você viu agora no vídeo, mas ele também fala das políticas ridículas de reserva federal, ou seja, redirecionar as reservas federais do dinheiro, do dólar americano, para esses fazendeiros que estão sendo prejudicados pela guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Tanto que o próprio Paulo Guedes estranhou essa questão do Donald Trump ter colocado que o câmbio, a desvalorização maciça da moeda aqui no Brasil, porque o câmbio aqui, ele é conforme as negociações, ele não é um câmbio fixo. Justamente isso. Então, essa foi a colocação do Guedes. Por que se reclama tanto se o Brasil não tem tanta influência e quem é o real culpado é os americanos por essa desvalorização? Porque até a crise latino-americana foi utilizada como uma questão de não ter confiança no mercado aqui, mas também essa guerra comercial está fazendo com que toda a economia mundial desacelere, porque o pessoal está segurando o dinheiro. Ninguém quer investir quando as grandes potências agora estão discutindo questões importantes e estão naquela negociação de grandes concessões e taxações para o comércio internacional. Então, todo mundo diminuiu, todo mundo colocou para a frente. Alguma coisa me diz que isso aí está servindo de pretexto, sabe, Ana? Eu acho que esse discurso que estão usando, os países estão usando esse discurso... É o que a Ana está dizendo, Ditorio. É, eu concordo com a Ana. Deixa a Roberta falar alguma coisa. Eu acho que está servindo de pretexto, está todo mundo... Ai, a briga Estados Unidos e China, Daqui a pouco o cara brinca com a empregada, brinca com a mulher. É Estados Unidos e China. Deixa a Roberta falar, Roberta. Acho que entrou o mundo e saiu calado até agora. É verdade. O mundo está muito protecionista e isso afeta o superávit e a balança de todos os países, não só aqui no Brasil. O dólar baixou hoje porque está uma expectativa no mercado de uma grande entrada de dólares por um investidor. Investimentos estrangeiros estão entrando no nosso país. Isso já se fala na boca pequena. Então, o dólar baixou. Outra coisa que eu acho importante trazer, 90% daquilo... A gente tem uma exportação para os Estados Unidos que é 1%. É pouco. Então, assim, tanto que as ações assiderúrgicas, no início elas oscilaram um pouquinho, final da tarde estavam até sendo bem interessantes porque o valor cresceu e ficou estável. O que eu acho importante trazer para o debate para contribuir com o que já foi dito? 90% dos aços exportados para os Estados Unidos é aço semi-acabado. E aí a indústria americana precisa desse aço. Só 10% que é aquele aço que a gente fala que é o acabado. Esse que já vai... Um produto acabado que... Esse sim que tem um valor que pode impactar para o Brasil. Outra coisa que eu acho bem importante trazer. Ano que vem, o Brasil vai colocar em leilão a tecnologia 5G. O Brasil está conversando muito com a China, abriu a negociação com a China e também abriu com os Estados Unidos. Se o Trump conversar com o nosso presidente Bolsonaro, se o presidente Trump escutar as palavras do nosso presidente, certamente ele vai levar em consideração a importância dessa tecnologia e a importância de ter essa informação aqui no nosso país. Então, assim, se os Estados Unidos bater muito no Brasil, é simples. Os Estados Unidos vão perder e o Brasil vai ficar conversando e talvez vai atrair investidores chineses, o que os americanos não querem. Então, há um poder de barganha brasileiro para essa questão importante. Não está ainda nada definido. É tudo aí uma conversa. O mercado tanto viu isso que percebeu que é mais uma conversa eleitoreira do presidente Trump do que propriamente um fato econômico. Vamos falar sobre a Senterótica? A Senterótica, você já sabe, tem excelente sortimento de arnações, de peças mais econômicas, até das grifes mais famosas. As lentes são de empresas líderes de mercado. Rodenstock, Varilux, Zeiss e a tecnologia Freeform. Nosso atendimento é feito por técnicas em ótica. Muito mais segurança na tomada de medidas. E agora, o desafio Senterótica. Se você está pesquisando e tem em mãos um orçamento bem discriminado de suas lentes, a Senterótica vai cobrir a oferta da concorrência. Mas atenção, esse orçamento precisa conter todas as especificações para que possamos comparar com responsabilidade os preços. Este é o compromisso e a ética. Características da Senterótica, agora em dois endereços. Dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, da Carlos Gomes, na Avenida Soledade 565, ou no Centro Histórico da Capital, na tradicional Galeria do Rosário, loja 33. Senterótica é a sua ótica. Carla. E youtube.com é o seu canal de comunicação, youtube.com barra TV Pampa. O Rafa diz o seguinte, viram que a conversa do Bozo, daí a gente já sabe qual é o Rafa. Mas ok, ok, ok. O Bozo e a idade também, perdeu a seriedade. Com os chineses deu ruim, Trump não gostou e taxou o aço e o alumínio. Não dá para trair os Estados Unidos. Eles são vingativos e quem leva ferro é a gente. Não, foi taxado, não teve taxa, não teve nada. Foi apenas ventilada a possibilidade de se criar, quem sabe, talvez. Tá, vamos lá. Bom, gente, na hora de mandar mensagem... A próxima, cara. Não, é que o bom teleespectador tem direito. É que o João disse que essa taxação ia voltar, não é só para a gente dizer. Ele disse, só que ele não afirmou quanto, porque o que se acostuma é 25% e 10%, o aço 25%, o alumínio 10%, que é menor a porcentagem de comercialização, mas até questionado, ele simplesmente encerrou a coletiva que ele deu antes de ir para Londres. Ele vai participar de uma reunião da OTAN e não quis dar mais detalhes, assim, meio que acabou. Sabe quem vai ser punido se saia essa taxa? Ele botou o bloco na Argentina também, ele estuda. Sim, sim. É, na Argentina. E sabe quem vai ser punido se ele taxar o aço brasileiro? A indústria metal mecânica americana. Arroba Atualidades Pampa, lá no Instagram. O Márcio, sempre ligado na Atualidades, as melhores informações do dia, abraço a todos. A Sônia, policiais despreparados, sem controle emocional e com abuso de poder, lamentável. Arroba Carla Krieger, abraço a todos. E WTF Blogueiras, também, que nos segue no Instagram, diz o seguinte, parece que as pessoas que nascem e moram na favela já nascem condenadas. Que coisa horrível. As crianças não têm culpa de terem nascido pobres e na favela, mas fatalmente sofrerão preconceito ou serão vítimas de alguma coisa. Mostrando um lado bom das crianças, final do ano está aí, a abertura do programa Eu Falei, começamos em dezembro e com ele vem o Natal, Roberta. Pois é, infelizmente, metade dos brasileiros não vão receber o 13º salário porque estão vivendo da economia informal. Mas quem pode ganhar o seu 13º tem aí uma notícia muito boa da Confederação Nacional do Comércio. Mais de 32% dos brasileiros vão usar o seu 13º para comprar presentes. É verdade, ano passado esse índice era 23%. Aumentou esse percentual e isso é muito positivo, uma expectativa excelente para o nosso comércio. Depois, 24% entendem que eles vão gastar com festas. Festas de Natal, festas de Ano Novo. Mas também pretendem guardar um pouquinho para investimentos. E 15% dos brasileiros é que vão pegar esse 13º para resolver os seus problemas de dívida. É importante lembrar que o 13º pode realmente trazer uma possibilidade de um planejamento, de uma organização. Gastar é bom, mas é melhor quando a gente gasta com as contas organizadas. E é importante lembrar que janeiro vem aí com uma série de contas extras, IPTU, IPVA, quem tem criança tem a matrícula, material escolar. Então, tudo isso afeta a contabilidade das famílias. Então, é importante nem 8 nem 80. Mas o bacana é que a gente percebe que as pessoas estão otimistas com a economia. No momento que as pessoas entendem que elas podem utilizar o seu 13º para comprar presentes, é porque elas estão apostando. E isso é muito positivo. Então, vem de acordo com esses números positivos que, inclusive, o Rafael nos trouxe aqui sobre atividade industrial, que é muito importante porque a indústria emprega o emprego formal. E no momento que alguém assina a sua carteira, está dizendo, Olha, eu tenho condições de, pelo menos, te honrar por um bom tempo. Então, a gente acredita muito que no próximo ano teremos uma excelente notícia econômica para passar para os senhores. Que passe um anjo e diga bem as tuas palavras, né? Porque vamos lá só com um anjo. Fala, Marne. Eu gostaria apenas de fazer um pronunciamento. Vai ser candidato a virador. Vai se repetir no Brasil a mesma coisa da Argentina. E essa é a minha preocupação. Impossível. Em 2022, se não mudar, não melhorar, não existir um governo de consenso nesse país, a mesma coisa acontecerá aqui no Brasil. Me contestem, por favor. Se vocês tiverem dados, me contestem. Eu contesto. Me contestem, com licença. Quero dizer para vocês o seguinte. O país está mal. O próprio senhor Vitorino, que foi o mais ardoroso defensor desse governo que está aí, já está mudando, porque ele está vendo os dados. São números, são números que chegam todos os dias aqui. É só esclarecer, eu não estou mudando de lado, eu estou lidando com a verdade só. Mas é isso que eu estou falando. Sim, mas aí está no chão antigo. Eu estou colocando os fatos que estão acontecendo, porque vai fechar um ano de governo e a gente queria avanços. Cadê o avanço? É isso que eu quero dizer. Conclui, Marcos. O Macri tinha ideias fantásticas, foi o melhor prefeito da história de Buenos Aires, uma história fantástica política, um homem realizado, um homem rico, de família, milionário, dono de indústria e tal. Foi a política de maior fracasso, acabou com a Argentina, porque não havia consenso, não há consenso contrário do novo governo do Lacaja, que vai assumir agora o governo do Uruguai. Digo a vocês, corremos um grande risco de termos no Brasil a repetição do que acontece na Argentina e o que aconteceu nas eleições na Argentina. Estou dizendo hoje. Pensem no que eu estou dizendo. Olha aqui, nossos telespectadores que fazem contato através do atualidades.com.br ainda falam sobre o episódio lá de São Paulo, que a gente já falou tanto aqui. E ele diz o seguinte, o senhor Carlos Eduardo da Silva Pinto. Pois então, onde estava o conselho tutelar daquela região, uma vez que havia menores nos bares? Onde estava mãe e pai desses menores que permitem que os filhos frequentem esses locais? Lá tem drogas, armas e sexo, tudo documentado em vídeos espalhados nas redes sociais. Jogar a culpa desses nove mortos na conta da polícia militar é covarde. É injusto da parte de integrantes da mídia brasileira e das autoridades responsáveis. Tem alguns aspectos aí nesse comentário do senhor Carlos Eduardo, né? Um deles, a mim, parece que não tem essa. Tem que ficar em casa, tem que estudar. Esse lugar é assim. Fala. Magda, eu gostaria de mandar um abraço para toda a equipe da Vera Bublitz, o balé Vera Bublitz. A Violetinha e eu fomos assistir um espetáculo maravilhoso dos 40 anos da Vera Bublitz e é encantador. É incrível como o balé constrói, como é importante dentro da educação das crianças o balé, a dança em especial. Então, parabéns por essa escola tão especial. O espetáculo foi lindo de morrer. Eu quero combinar com vocês, eu dizer para vocês que eu estou assim, está nascendo uma nova sobrancelha em mim. Eu comecei a fazer... Não é uma diferente, é a minha própria sobrancelha que eu estou mudando um pouco aqui, estou fazendo aquela definitiva. Que bonita. Não precisa mostrar que está feio ainda. Não precisa mostrar. Aqui, estou fazendo agora para parar de ter que fazer de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias. Então, assim, eu estou programando uma definitiva. Com a Simone Pires, que é quem faz sempre a minha sobrancelha. Desde sempre ela que trabalha, ama design de sobrancelhas maravilhosas. Está começando, vai se criar uma sobrancelha bem bacana. Ficou nervoso com o meu texto? Eu me assustei com estar nascendo numa nova aí. Mas como eu falei, foi mal. Você queria aumentar a batalha? Foi mal, foi mal. Eu também ia ficar com quatro. Meu Deus, mano. Fala, Carla. O Vitor diz que o Márnia é a voz da sabedoria, da bancada. A Márcia diz que a Carla com a batinha indiana está bem bonita. É um vestido. É um vestido lindo. Está grávida, dona irmã? Não, querido. Qual é o preconceito da pessoa usar bata sem estar grávida? Mas isso mostra uma deselegância. Isso é uma primeira deselegância. Mas deselegância é uma homenagem? É uma homenagem. Hoje ele está a peste. Caiu muito, eu sou moral. Não, não. Hoje quase superou outros dessa bancada. Quase. Faltou assim uma coisinha para te esperar. Na convivência. Foi mal, amiguinhão. Muito mal, muito mal. Mas eu até me desculparia se eu soubesse o que eu fiz. Se eu tivesse noção. Se eu achava gorda. Deixava gorda. A mulher é assim. A mulher é assim. Marconi, a tua peça está certa. O Marconi me entendeu, tá bom. Mas o Marconi, o teu gosto que tu vem no beba? Não, o Marconi vai chegar em casa e vai dizer... Vai apanhar hoje a cara. Bem, tu estás grávida. Eu quero ver o que ela vai falar. Não, nunca se sabe. Não, nunca se sabe. Só a mulher. Eu vou me justificar. Dona Mara, me oportuniza a minha justificação. Não, normalmente as mulheres quando engravidam, às vezes faz 24 horas... Tu acha que eu não devo insistir, mas a gente não assistiu. Eu acho que tu vai te atrapalhar mais. Às vezes faz apenas 24 horas que engravidaram e já botam aquelas batas e já botam pra frente, assim, orgulhosas da barriga, que ainda não tem. Que ainda não tem. Entendi, não, não estou grávida, querida. Então, como ela estaria de bata, eu perguntei se ela estaria grávida. Eu quero te dizer uma coisa. Se eu estivesse grávida, eu não usaria bata. Eu usaria roupas justas, porque eu acho coisa mais linda. A mulher grávida, mostraram a minha vida. Mudaram até as grávidas. Quando eu tinha... Me derrubaram, mudaram até as grávidas. 18 anos. Estava na faculdade, eu ia, juro, de bustezinho, barrigão e o mamã do dia 18 anos. Hoje em dia, eu não vou ficar mais grávida nem usar bustier. Muito bem. Isso é uma promessa? Louca. Olha aqui, ó. Boa noite. Precisamos respeitar a cultura do funk. Parece que apenas neste ritmo, mas o que o Wagner de Guaíba está dizendo, ele tem razão. Parece que apenas nesse ritmo que acontecem fatos lamentáveis como este. Acredito que o funk também tem a parte boa. E detalhe, os que mais criticam, mais curtem o ritmo. Ah, e o Eugênio Carlos. Marconi, mito! Luciana... Desculpa, Ruschel, mas aí não é o caso de priorizar o fato de ser funk, samba ou rock. Acho que a Luciana tá um... Bah, Ana, não! Ah, não. Isso aqui não, Eugênio. Vamos parar com essa coisa, tá? Não, não. Não tem graça. Eu gosto que ela falasse assim. Não, não. Isso aqui não, Eugênio. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, não, seu Eugênio. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a tua manchete. Ai, vamos lá, a minha manchete. Vê se tu faz alguma coisa direito agora aqui dentro, tu entrou, não tem nada direito. Comportamento, dona Ana. Você entrou com o comportamento. Só errei sobre a bata hoje. Hoje só errei a bata. Não, não. Isso no ar. Só errei a bata. Dona Magda, a gente brinca, mas as redes sociais, as redes sociais, a gente tem que cuidar muito. E não raro, e não raro as pessoas quando vão assumir um cargo, começam a ser sondadas, elas vão lá e apagam o seu Facebook, apagam o seu Instagram, apagam o seu Twitter. Mas não sei porque tem gente especializada só em printar os Twitters de pessoas que podem vir a ser importante. O que aconteceu com o nosso presidente da Funarte aqui, novo presidente da Funarte, não deve ter sido feito, porque ele tentou apagar, ele desligou o seu Facebook, seu Twitter, seu Instagram, tudo, mas a verdade é que as suas teses ficaram. Primeiro, me surpreende porque ele é muito qualificado, é um homem extremamente qualificado, eu tenho o seu cadastro aqui, ele é maestro, ele é especialista em filosofia política, ele é mestre em linguística, é uma pessoa que se preparou muito. Mas as teses que ele tem, senhores, é de levantar os poucos cabelos que ainda me restam. É uma prova de que título também não faz absolutamente nada. Cultura é cultura, né? Mas ele começou com uma tese, e essa tese está exposta até, que eu abro com ela, onde ele começou a dizer que os Estados Unidos teve a CIA infiltrada por agentes soviéticos. E esses soviéticos, eles começaram a trabalhar nas crianças e depois investiram para o adolescente através da música. E personificou no pobre do Elvis Presley, que ele dançava, eu não vou usar os termos que ele usava aqui, que o Elvis Presley dançava, se requebrando todo, e acabou morrendo de overdose. Então a tese, entendeu? Criança, droga infiltrado, começa a drogar, Elvis Presley morreu drogado. Essa é a coisa. E aí ele cunhou uma frase, senhores, que é uma perla, que aí essa eu anotei. O ROC ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. Não terminou a frase. O aborto, por sua vez, alimenta algo muito pior, que é o satanismo. Que isso? Quem que disse isso, ministro? Senhores, quem disse isso? O novo presidente da FUNARTE. A FUNARTE está ligada à Secretaria da Cultura, que está ligada ao Ministério do Turismo. Secretaria da Turismo, subordinado, ele foi. Ele fez uma segunda afirmativa que também me preocupou, Dorma. Artistas que se apresentaram na abertura das Olimpíadas eram aberrações sonoras. Quem é que cantou lá? Caetano Veloso, Anitta, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Jorge Bem, Marcos, Marcelo D2 e alguns similares aí. Que pode não ser o gosto de cada um, mas para ser uma aberração sonora, constrange um pouco, né? É, também é meio exagerado. Então, Magno, isso tudo está circulando e imagino que ele deva iniciar sendo pressionado por as suas teses. Mas, insisto, é um homem qualificado, deve ter sido convidado pelo seu currículo e não deu tempo de apagar as suas teses. Não sei se juvenis ou que surgiram recentemente, mas, na verdade, essas são algumas das suas opiniões pretéritas. A das Olimpíadas não é tão antiga assim, né? É, não pode. 2016, né? Não é tão antiga assim. Agora, eu falo desde o início dessa gestão que ela deveria vir acompanhando um cargo importante para cada órgão desse. É um departamento de... Como é que é o departamento? Deu, deu. Chegou, desliga, sai daí, para de falar, chega, deu, acabou. Agora daqui para frente é com a gente. Sai do ar, sai do ar. O que não é, não. Um departamento tipo assim, cara, sai de fim. Cara, paga, porque tu não está nada bem. Sai de fim, sai de fim, sai de fim. Começa a subir aí, sai. Esse rapaz que foi indicado a presidência da FUNAR tem 35 anos, ele é de Londrina, no Paraná, totalmente porra louca. Não tem nenhuma credibilidade nas artes, não tem nenhuma credibilidade na música, não tem nenhuma credibilidade em coisa nenhuma. Eu não sei como é que esse sujeito foi cair de paraquedas na presidência da FUNARTE, que é uma das fundações, se não a fundação mais importante do país, porque por ela passam os projetos da Lei Rouanet. E deveria ser muito bem controlada, né? Eu já fui 80 mil vezes lá na FUNARTE, no Rio de Janeiro, porque lá passam os projetos, a gente tem a Festa Nacional da Música, outros eventos, 80 mil vezes. É um órgão importante para a cultura brasileira. Então, onde saiu o nome desse rapaz? Ele não gosta de rock, vai ter problema com a festa. Não, mas as bobagas que ele já escreveu, ele é maestro, talvez por isso... Ah, ele é maestro, ele é um artista. Mas o fato de ser maestro, eu não sei, se isso justificaria uma opinião boboca como essa. Não, eu já contei para vocês que o maestro, que veio até Porto Alegre, no Prudential Concerts, ele juntou a música clássica com o rock, com outros tipos. Você tem que respeitar, gente. O mundo inteiro está fazendo isso. Há 40 anos atrás, uma banda inglesa chamada Electric Like Orchestra, liderada pelo Jeff Laine, juntava instrumentos orquestrais com guitarra distorcida. Exatamente. Pô, então, sabe, aí... Esse sujeito não era nem nascido. Vem falar que o rock isso, o rock aquilo. Falou que os Beatles tinham mensagens subliminares. O Elvis tinha mensagens subliminares. Pô, Bolsonaro... É, tem isso aí também. Mário Barcelos, vamos dar o assunto. Bom, eu tenho um assunto a respeito de São Paulo. Primeiro eu gostaria de saber se esses dois jovens que foram atacados pela polícia, pelos elementos da Brigada Militar, lá em Pelotas, são negros. Não são, são brancos. São brancos. Segundo, e é o assunto mais importante, uma notícia de São Paulo. O Comando de Policiamento Metropolitano de São Paulo ostenta hoje 6,20 ocorrências a cada 100 mil habitantes no Estado. É o menor índice da série histórica desde 2001. Acredite, proporcionalmente, São Paulo tem menos mortes violentas que Miami 11,57, Washington 16,15, Chicago 24,7. Então, São Paulo hoje é, entre aspas, a cidade mais segura do Brasil. Mais segura do Brasil, segundo estes índices, que não podem, que são índices fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. E tu acredita? Não, eu estou passando os índices. Isso é prova de que números, é o Alceu Collard que dizia, né? Números é que nem biquíni, mostram tudo menos o mais importante. Bom, não é meio luxo essa comparação. É, mas é verdade, é verdade. Dá x, dá dados estatísticos. Eu não sei se foi exatamente essa frase, mas caiu o dado. Então, aí os dados fáceis que vocês escolheram. Não, não, mas até existe, até existe. São Paulo está em uma segura do Brasil. Mostra tudo menos o essencial. Ah, viu, só... É, mas tudo... Mali, deixa eu te chamar uma pergunta. Conclui isso que falava. É, agora eu perdi o Elan. Mali, porcamente. Perdi o Elan. Perdi o Elan. Mali, porcamente. Você perdeu a pelanca? Percou. Quem é que tem pelanca aqui? Ah, e aí é o verde músico, o verde militar. Mais conhecido por Clark Kent, dos pobres. Está em outra operação. Está em outra operação. Não, está fora do ar. Está fora do ar. Está nem aí para ti. Nem a apaliação tem mais, não é mais a mesma coisa. Agora, e o Chicão Tofani e o Thiago Neves, que foi afastado do Cruzeiro, que ontem foi para uma festa. Injustizado, para mim. Porque esse perrela aí, esse cara aí deixou assaltarem o Cruzeiro, roubarem o Cruzeiro, deixou aquele goleiro Fábio tomar conta do vestiário, explodir Rogério Sene. Agora tinha que pegar um bode expiatório, essa péssima administração. Então, pegaram o Thiago Neves porque ele foi para uma balada. Só isso. Então, o cara estava lesionado, estava se recuperando, foi para uma balada. Tudo bem. Não tinha justificativa nenhuma de estar na balada. Não, não, né? Se é por causa disso... Se não pode jogar, não pode ser preparado. Não, e no outro dia tinha jogo, não é? Então, hoje não tinha jogo. Mas eu acho que o perrela não é exemplo para o Thiago Neves. Ele pode ter errado, mas o perrela não. Não é exemplo. Quem viveu o futebol? Desculpe a minha ignorância. Quem é o perrela? Perrela é uma espécie de xerife, de general e dono. Cruzeiro tem dono. Então, o perrela é o dono. Perrela pode fazer o que ele quiser. Mas ele deixou roubarem todo o time. Uma administração que roubou, inclusive o dinheiro dos direitos e margens dos jogadores do Cruzeiro. Mas nós já saímos da história dos guris na... Mas eu acho que pegaram ele como bode expiatório, o Thiago Neves. Tu não concordou com isso, né? É que eu acho que o Thiago Neves, ele não tem um comportamento muito adequado como esportista. Mas a gente compreende que a situação de ter salários atrasados, de ter uma situação complicada financeiramente no clube, leva o atleta à falta de temperamento, a exigir. A gente tem outros também clubes que passam pela mesma situação. O próprio Marinho exigiu o pagamento dos salários, né? Aquela situação da ameaça, se não pagar, a gente não vai jogar. Mas o Thiago Neves, eu não gosto muito do estilo, da personalidade do atleta, porque não é a primeira vez que ele faz isso. É um comportamento recorrente. Ah, bom, é outra coisa. E ele foi um dos primeiros também a se levantar, a de maneira espírita criticar a direção. Acho que por um desentendimento que já existia entre os dirigentes, mas também é uma falta de responsabilidade dele, porque ele postou vídeo pulando, jogando na balada. Fica bem, para trabalhar não pode. É um time aqui em Porto Alegre que a metade está na noite. Tá, mas nós vamos... E dando estima da namorada dos outros. Ninguém fala aqui. Ninguém fala, porque jornalista é covarde. Chicão. Os jornalistas são mequetrefe. Não. Por isso que Flamengo cresce e o Gançou afunda. Não, mequetrefe é tu que está comparando uma coisa que não tem nada a ver. Não, mas é porque ele está na noite. Mas é que tu não está conseguindo justificar a noite do Thiago Neves. O Thiago Neves está na noite porque ele é boa pinta. E esses que estão na noite são o Aldo Borogodó. Não dou o nome aqui porque eu não quero uma briga. É que tu anda na noite também. Vai ver, tu também é. Só estou te questionando porque tu mistura alhos com bugalhos para justificar o cara que fez errado. Mas vamos lá. É, fica xingando. Cara, eu só quero estar sempre bem rápido no futebol. A noite vai, cara. Claro, eu não. Eu vou para cá, bota a minha pantufa. Bota a minha pantufa aí. Gustavo Turino, por favor. Cara, a gente tem uma expressão no futebol e é bem o caso que se aplica, tá? Que é rachar vestiário, né? Quando o vestiário está unido e o clube e todos os jogadores voltados para o mesmo grande, o próprio grupo não deixa um jogador ir num evento desse. E se ele vai, ele apanha dos próprios colegas, dos líderes, quatro, cinco, chamam um cara no canto, dão... Não, força de expressão. Chama, intima, dão uma enquadrada. Vou usar o tema. Dão uma enquadrada no jogador. O Thiago Neves, o Cruzeiro está à beira de um rebaixamento, precisa ganhar desesperadamente. Isso vai rebaixar um clube que é um dos três ou quatro apenas que não foram rebaixados em toda a história do futebol brasileiro. E aí, às vésperas desse jogo, ele está lesionado. Ao invés de, no mínimo, ficar quieto, ele vai para uma festa. É, ele provocou. Ele perdeu a penalidade do jogo. Perdeu a penalidade. Ele era o responsável por marcar uma penalidade e perdeu o período. Muito bem. Mário Barcelos, aniversariantes? Primeiro aniversariante de hoje, Dom Pedro II. Talvez a maior personalidade que tenha tido esse país, pelo menos um homem mais culto, eu tenho certeza que foi. Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, ele falava inglês, falava francês com a fluência fantástica, falava alemão, pois sua mãe era austríaca, evidentemente herdou o conhecimento da mãe, as primeiras palavras foram ditas em alemão, sua multa. E assim por diante. Ele era uma das... Português ele falava? E falava muito bem. Melhor que muita gente que eu conheço. E o sonho dele era ser um mestre em escola. Ele gostaria de ser um professor. Ele teve sempre os melhores preceptores, os melhores professores. Claro, isso desde a sua infância, do regente Feijói e assim por diante. Os primeiros regentes que levaram até ele assumir, digamos assim, muito jovem ainda, como imperador do Brasil, quando seu pai, Dom Pedro I, volta para Portugal para se transformar em Dom Pedro IV, o primeiro do Brasil e IV de Portugal. Morreu com 36 anos o pai. Ele morreu com 66 para 67 anos. Foi uma das maiores figuras. Amigo de Emílio Zola, que foi um dos grandes filósofos, grandes jornalistas, o homem deu o acuso, o homem que conseguiu salvar o capitão Dreyfus, naquele cérebro, naquele cérebro enredo, enredo, em rosco, sei lá o que aconteceu no final do século retrasado. Amigo de Zola, amigo de outros, Vitor Igor e outros, amigo pessoal de correspondência, mantinham correspondência com o imperador que era uma grande figura. Mas depois do Dom Pedro II, que era falar da Anitta Malfatti. Anitta Malfatti foi uma das maiores pintoras brasileiras. Eu nunca soube dizer, Chico Antofão, não sei se pode me auxiliar, o nome do quadro é a Baopê, eu nunca consegui dizer o nome do quadro, que é o quadro mais famoso dela e que representa toda a arte de Anitta Malfatti, que expôs em 1922, aquela famosa exposição de Oswaldo Andrade e outros tantos gênios da cultura brasileira. Outro aniversariante de hoje também é a Maria Callas. Maria Callas, todo mundo conhece a história dessa mulher fantástica, a maior soprano grega-americana. Ela foi viver nos Estados Unidos e teve uma grande paixão na sua vida, que foi Aristóteles Onassis. Quando ela pensava, vamos casar, vamos casar, ele casa com a Jaqueline Kennedy. E ela entrou em depressão profunda, morreu cedo ainda. Há muito tempo atrás eu tinha um disco, não sei onde foi para esse disco, então não tenho nenhuma referência vocal, além de ter ouvido esse disco e ter visto, assistido o filme, o filme da Maria Callas, que eu tenho no meu acervo, o filme dela. Domício Costa, dublador, ator e diretor de dublagem brasileira. O Domício Costa, uma das vozes mais bonitas da época das dublagens. Eu, em um determinado momento da minha vida, precisei apelar para a dublagem, não tinha onde trabalhar, tinha que dublar. Então, eu dublei no Rio de Janeiro, é dificílimo dublar. Desprovi totalmente de talento, resolvi abandonar, porque precisa ter muito... Não, mas eu tenho que reconhecer, eu não tinha talento para ir, tinha que olhar, parecia um canguru, sei lá, fazendo assim, olhava para cima e para baixo, e você tinha que colocar sincronismo perfeito com a fala, outra língua, é dificílimo, mas consegui fazer alguns filmes digital. E tu, com essa tua paciência? Eu não tinha muita paciência, resolvi me autodemitir. Me autodemitir, não, tudo demitiu. E a Chicão, agora o Chicão pode me ajudar. De Aniversate. De Aniversate, De Aniversate foi uma fonte inspiradora do meu óculos. Quando eu fui vender a minha marca, o cara chegou para mim, qual é o teu nome? Francesco Tofani. Aí ele começou a botar Dolce & Gabbana, Menejo do Zenga, Armani, De Aniversate, Dolce & Gabbana. Você disse, pô, mas por quê? Porque é um nome que tem uma similaridade com as grifes da Leira. Imagina se fosse José Pereira. Ninguém ia comprar um óculos de José Pereira. Olha, senhor José Pereira, o senhor não fica chateado, porque o senhor é o cara, o senhor é legal, o senhor nos acompanha, vê o nosso programa. O Marconi disse que a associação do José Pereira amanhã vai processar. Chegamos ao final de mais uma Paridade Espampa. Nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, e contamos com a sua companhia. Beijinhos. Até lá. Atualidade Espampa, oferecimento Sicred. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. Iágua Mineral Itati.